Será sempre difícil, será sempre uma etapa muito, da nossa parte, muito ambiciosa, muito particular de alcançar, que é fazer um grande jogo, que é cumprir com as etapas evolutivas dos diferentes momentos de jogo contra um clube grande, contra um clube histórico, que luta ano após ano por os diferentes títulos dentro das competições em que está envolvido e nós temos que saber para onde vamos, temos que saber para que será um momento em que nós temos que ultrapassar os nossos limites e teremos que competir para lá dos nossos limites com muito rigor, para não permitir ou para permitir muito pouco ao Futebol Clube do Porto. Duas equipas competitivas à procura dos seus objetivos, com as suas regras, com o seu rigor e é isso que nós esperamos. Da nossa parte do Futebol Clube do Porto é isso que a gente espera, conhecemos, estamos perfeitamente identificados com aquilo que é possível de estar identificado, estamos perfeitamente preparados para aquilo que possa ser o imprevisível, não é, da qualidade individual e também da preparação do trabalho semanal que o Futebol Clube do Porto possa ter desenvolvido, mas focamos naquilo que nós podemos controlar, naquilo que são as nossas regras, daquilo que é o nosso processo desde a etapa inicial, as etapas que temos percorrido e amanhã sabemos que é mais uma. O Futebol Clube do Porto tem aquele ADN mais aguerrido, mais agressivo e pronto, diante disso preparamos o jogo dessa forma também, que faz parte de nós também, ser uma equipe agressiva, não desistir até outro minuto e é um pouco diferente do Benfica, o estilo de jogo, mas vamos equilibrar o estilo de jogo do Porto porque sabemos da agressividade deles e que eles vêm com tudo, também vamos com tudo.